Fala galera, aqui quem fala da Mega Messenger Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como conseguir o Riolu no Pokémon Gaia Riolu é o Pokémon que vem antes do Lucario Pra você conseguir esse Pokémon Primeiro lugar você vai vir É um só consultorio Coisa desse jogo Desculpa aí que eu tava no cadastro Mas você vai vir no Botaninha Então vai vir o Rare Egg E você vai comprar Rare Egg Aí você vem Pokémon Então você pode botar em dois ovos Pokémon aqui Aí você vai O melhor truque de passar esses ovos Pokémon É você indo de um lado pro outro Na gara do Gigi A cachorra lata todo o barulho de rua Que tem na terra Abaixa o celular Pra todo o barulho Será que eu devo cortar pra começar a rachar logo? E pra você ver se ele tá rachando ou não Você vê em Pokémon Egg Summary Isso é ok Genie Moves E Short Hat Sum E E do Take Some Time Então Então o Gigi Que é o primeiro que eu ler Ele vai rachar primeiro Eu tô torcendo pra fazer o Froak e o Riolu Nesses dois ovos Porque o Riolu vira o Lucario Como eu já disse E o Froak vira o Greninja Melhor Pokémon do tipo água E quando ele aparecer Mano a tela Quer dizer que ele vai rachar Então eu vou cortar pra quando eles racharem Três segundos Depois Aí quem vai sair? Quem vai sair? Quem vai sair? O Riolu Yes Consegui o Riolu Galera Consegui o Riolu Consegui o Riolu Que legal Tá bom O próximo ovo vai virar Ah, repetido Mas tá bom Galera Isso aí foi só uma história Algum Então Obrigado por assistir Por favor Deixa o like Mas É E tchau